Muito boa tarde a todos. Eu no meu caso vou falar em português, permitam-me, espero que me consigam entender. Não domino o galego, por isso prefiro falar português e espero que me consigam compreender. Tentarei ajustar-me o máximo possível ao tempo, até para deixar alguns passos depois para debate e também que já levamos aqui algum tempo para não estar a saturar demasiado. Cabe-me também, em primeiro lugar, antes de começar a apresentação, agradecer a oportunidade ao Conselho da Cultura Galega pela oportunidade que nos foi dada de expor aqui o nosso trabalho e divulgar também o nosso trabalho, a nossa investigação e o nosso projeto. No meu caso, muitas das coisas que eu vou dizer na minha apresentação já foram de alguma forma avançadas pelos meus colegas. A minha apresentação vai estar, digamos, dividida em duas grandes partes. Por um lado, uma parte que podemos denominar como mais metodológica, onde vou apresentar de forma sumária, digamos, as principais técnicas, sobretudo ao nível da teletecção que nós temos vindo a usar para a identificação, estudo e análise deste tipo de assentamentos. e depois, por outro lado, no final, apresentarei apenas alguns resultados do nosso trabalho. O marco geográfico, que também já foi, desde o início, perfeitamente limitado pelo colega José Costa, noroeste da Península Ibérica, aqui a divisão administrativa em época romana. Por outro lado, os pontos, a vermelha, digamos, são os sítios que temos de identificar, os assentamentos militares romanos que temos identificados até ao presente momento, mas todo, digamos, o noroeste também, digamos, não é uma paisagem em si homogénea, é uma paisagem bastante heterogénea, com diferentes tipos de terrenos, coberturas vegetais, etc. E isso também é importante quando trabalhamos com este tipo de tecnologias, como vamos ver. Porque em função do tipo de terreno, uma determinada tecnologia pode-nos, digamos, permitir ver um determinado elemento antrópico que outra técnica, se calhar, já não nos permite. Então, também é importante ter em consideração, digamos, esta, apesar de ser um contexto, o noroeste peninsular, digamos, alberga em si também, digamos, uma paisagem bastante heterogénea. Então, como vos fui adiantando, a minha apresentação vai estar dividida nestas duas grandes partes. Vou começar pela primeira, que é a parte mais do remote sensing, da parte da detecção remota, que é o que nós temos vindo, sobretudo, a aplicar. Então, vou-vos, de forma aqui bastante sumária, digamos, falar de algumas das técnicas que temos vindo a utilizar para a identificação destes sítios. Em primeiro lugar, a fotografia aérea histórica, que já é utilizada em arqueologia já há uma série, há décadas, não é? Desde o mais conhecido como o voo americano, que temos por um lado a série A e a série B, mas a mais conhecida seria a série B dos anos 50, que vem ali do lado esquerdo, no caso, para a identificação do sítio Valmeda, até outros voos mais recentes, década 80, no caso do que vem aqui à direita. Mas, desde logo, a fotografia aérea histórica é um recurso que utilizamos com bastante frequência, justamente por esta vertente diacrónica que nos permite, quase desde a década 30, 40, até hoje em dia, para, digamos, ver como é que um assentamento, a sua estrutura pode ter evoluído. Também a fotografia aérea recente, quando digo recente, mais da década, digamos, dos anos 2000 para cá, e a própria também fotografia de satélite, que já falamos aqui no Google Earth, na vantagem que tem, podemos ter acesso bastante facilitado a séries temporais de fotografia de satélite, e, por outro lado, também a fotografias aéreas, ortofotos, fotografias aéreas orto-retificadas, corrigidas geometricamente, que nos permitem também um abanico temporal. E entre a fotografia histórica e esta mais recente, temos, como dizia aqui, um abanico temporal, praticamente desde a década 30, 40, século XX, até hoje. Então, isto é-nos de bastante utilidade, o colega André já foi, digamos, quase a primeira técnica que foi utilizada para a identificação destes sítios com bastante sucesso, mas, por outro lado, temos também vindo a aplicar e a utilizar uma outra tecnologia, que é a tecnologia LIDA, que é, no fundo, basicamente, é um barriamento laser aéreo, de forma bastante simplificada, com o que nos o permite obter, basicamente, bem aqui, mais do lado esquerdo, basicamente, é uma nuvem de pontos tridimensional da, digamos, da superfície terrestre, no fundo, onde o que se representa é o terreno, mas também todos os objetos que estão sobre o terreno, ok? E permite-nos, a partir dessa nuvem de pontos, através de uma série de processamentos, de classificações, obter produtos cartográficos, nomeadamente, o modelo digital de superfície, que é este aqui, bem aqui, mais à esquerda, o MDS, digamos que é um modelo digital que representa todos os objetos que estão à superfície, desde o terreno, vegetação, casas, etc., e depois, através de uns processos de classificação, uma série de algoritmos de filtragem que nos permitem, digamos, extrair todos os pontos que não se correspondem ao terreno, ou seja, no fundo, eliminar tudo o que são elementos como vegetação, casas, etc., e ficar apenas com um modelo digital de terreno, que, basicamente, este modelo digital de terreno é criado, é interpolado, a partir apenas dos pontos que, supostamente, se correspondem com o terreno. E, nesse modelo digital de terreno, podemos ver, podemos identificar, digamos, todas as microtopografias, tanto naturais como antrópicas, que possam ter sido construídas ou gravadas sob o terreno. Neste caso, vemos aqui, claramente, um exemplo de uma mamoa. Este tipo de tecnologia, obviamente, é uma tecnologia que, no nosso caso, podemos trabalhar com ela devido a este projeto que foi levado a cabo pelo IGN, que é o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, que é o projeto PENOA, o Plano Nacional de Ortofotografia Aérea, em que se fez uma cobertura desde o ano 2008, várias séries temporais, vem aí um bocado discriminada, cada uma das zonas que foi coberta, por exemplo, no caso da Relisa, 2011, a parte mais ocidental, e 2009, a parte mais oriental, e são os dados, e a vantagem é que este tipo de informação foi, como veremos aqui, ou seja, através do centro das cargas do IRN, toda esta informação, ou seja, as nuvens de ponta, as tais nuvens de pontas, foram, digamos, distribuídas de forma gratuita, ou seja, qualquer um, através de, pode aceder a este site e pode descarregar essas nuvens de pontas, que todas elas também estão já classificadas, ok? Por exemplo, do lado esquerdo, vem a nuvem de pontos em bruto, ou seja, com todos os pontos que estão classificados, estão identificados terrenos, vegetação, outro tipo de elementos, mas a nós, particularmente, o que nos interessa é aqui mais do lado direito, em que são os pontos do terreno, ou seja, os pontos do terreno, não é? Que é a partir destes pontos que nós podemos construir o tal MDT, o tal modelo digital de terreno, estão já discriminados, e podemos de forma fácil, evitando o tal processo de filtragem, podemos criar diretamente o modelo digital de terreno. Caso estas nuvens de pontos não estejam classificadas, como inicialmente algumas não estavam, é necessário um tipo de processamento, também, ou seja, basicamente, classificar a nuvem de pontos, no fundo, a nós o que nos interessa é identificar o que são os pontos do terreno, ok? Diferenciar os pontos do terreno de todos os outros pontos, seja vegetação, o tipo de estruturas, etc. E utilizamos, para toda esta parte de visualização, classificação e interpolação dos dados líderes, utilizamos um conjunto também de software. Tal como os próprios dados, também o software em si é, na sua larga maioria, de uso gratuito, aberto. O Last Tools, que nos permite uma interação direta com as nuvens de pontos, permitem-nos processar, permitem-nos classificar as nuvens de pontos, caso elas não estejam classificadas, identificar os tais pontos do terreno. Aqui vemos apenas um exemplo, onde vemos, não sei se o que está a ver, digamos, é no fundo a vegetação e o que está um bocado em baixo é, digamos, os pontos do terreno. Eu, quando falo da classificação, é no fundo identificar, diferenciar o que são os pontos do terreno de, por exemplo, da restante vegetação. Neste caso aqui, só temos vegetação, ok? E no fundo, basicamente é isto, ou seja, classificar, diferenciar uma coisa da outra, para no final ficarmos apenas com os pontos do terreno. E é estes pontos dos terrenos que nos interessam para construir, então, os modelos, o modelo digital de terreno. E aqui, estes são os dois. A partir do momento em que temos a nuvem de pontos classificada, ok? Podemos, então, obter os tais dois produtos cartográficos que mencionaram. Por um lado, à esquerda, o MDS, que é o modelo digital de superfície, que representa todos os objetos que estão sobre a superfície. E, por outro, o MDT, que é criado apenas dos pontos do terreno, ok? É a partir destes pontos do terreno que nós calculamos, interpolamos o modelo digital terreno. E é este que, no fundo, a nós, para o nosso tipo de trabalho e em arqueologia, que normalmente nos interessa mais, porque é aqui que podemos identificar eventuais estruturas que possam estar ocultas pela própria vegetação, ok? Estruturas, neste caso, obviamente, antrópicas e que nos interessa agora, relacionadas com a presença militar romana. A partir do momento em que temos criado o nosso modelo digital terreno, aplicamos também uma série de técnicas de visualização, que, no fundo, o que nos permitem é ressaltar, contrastar um pouco melhor o relevo, ok? No fundo, a nós, o que nos interessa é, ok, temos um detalhe, temos uma microtopografia do terreno, o que nos interessa agora é aplicar uma série de técnicas que nos permitem, no fundo, fazer ressaltar as microtopografias que estão gravadas sobre o terreno. Então, digamos, aplicamos uma bateria de técnicas de visualização, obviamente não há uma que seja melhor do que outra, em função do tipo de estrutura e do tipo de terreno, os resultados podem ser bastante variáveis. Mas há alguma série de técnicas de visualização que, no fundo, o que nos permitem, basicamente, é marcar estas, no fundo, estas linhas. No caso deste assentamento militar romano, ok? É tentar marcar as tais microtopografias positivas ou negativas, ok? Pode ser negativa, pode ser um fosso positivo, ser um talude, tentar marcá-las, diferenciá-las de alguma forma, para que no momento em que estejamos a fazer a observação ou a fotointerpretação, as consigamos, digamos, observar de uma forma mais nítida. Destacar apenas alguma das técnicas de visualização, por exemplo, o resampling filter que temos aplicado sobre o Saga GIS, que também é um software livre, que é uma técnica que nos tem dado bastante bons resultados à hora de identificar este tipo de estruturas, que aqui, no fundo, o que ela nos faz é, adotando uma banda de cores, calcula-nos, classifica-nos, digamos, as microtopografias positivas e negativas, ou seja, em função desta mudança topográfica e de cor. Ou seja, a uma estrutura positiva atribui-lhe um determinado valor e uma cor, a uma estrutura negativa atribui-lhe outra. E é este contraste que nos permite justamente, ok? Identificar, contrastar estas tais microtopografias que estão gravadas sobre o terreno, neste caso, o terreno digital. Outra técnica que também temos vindo a utilizar, a fotogrametria, sobretudo, associada ao uso das fotografias aéreas históricas, porque muitas vezes nós, quando temos as fotografias aéreas, elas, no fundo, são apenas imagens. As imagens, uma foto em si tem erros e é preciso corrigir esses erros que são provocados pela própria lente, não é? Da lente da câmera, mas também pela própria rugosidade do terreno. Então, é através de umas técnicas de, no fundo, se chama-se esta fotogrametria, que nos permita corrigir, digamos, estas imagens, que no fundo são apenas imagens, e passar de imagens a ter ortofotografias, que são fotografias que já estão, onde esta tal deformação já está corrigida e já as podemos ver de forma, com referência espacial, ou seja, estão já, além de orto-retificadas, estão georreferenciadas e permite-nos também comparar com o tipo de informação mais recente que já assim esteja. E para essa questão da fotogrametria é bastante importante esta questão dos pares de imagens, a estereoscopia, ou seja, nós quando estamos a trabalhar com fotogrametria, a área, por exemplo, neste caso, estas duas fotos, a área que eu apenas vou conseguir restituir, recuperar digitalmente, é a área onde há sobreposição entre estes dois pares de imagens, ok? E depois até, utilizando também outro software de fotogrametria que se chama Structure From Motion, que é um software de fotogrametria automática, introduzindo alguns pontos de controle, ok? Identificados no terreno, onde fazemos a correspondência de um determinado ponto no terreno, que na fotografia aérea, por exemplo, na esquina do muro, um caminho, etc. E onde podemos então, digamos, corrigir esta tal deformação das imagens e recuperar a zona de sobreposição destas duas imagens. E depois, a partir daí, obter produtos como este, que isto é uma ortofoto, ou seja, isto é já uma fotografia aérea que já está corrigida, ok? Já está orto-retificada e georeferenciada e podemos visualizá-la num software de SIG, Google Earth, ou outro tipo de software, como o Quantum GIS, ArcGIS, etc. E sobrepô-la ao tipo de informação geográfica, sejam fotografias aéreas recentes, os próprios modelos digitais de terrenos que vimos antes com o LIDER, etc. E por outro lado, aplicamos este conjunto técnicos, observamos de forma digital alguns destes elementos, mas depois, no final, como dizia também um colega nosso, sempre é importante, sempre tinhas que enviá-la à infanteria, ou seja, sempre é importante ir a campo e validar, validar de alguma forma, não é? Através de prospeção, documentação micro-topográfica, todas estas observações e que estamos a ver de forma digital, porque muitas vezes, como veremos também de seguida, algumas destas tais alinhamentos podem corresponder-se com falsos amigos, ou seja, podem ser até estruturas artificiais, mas estruturas artificiais recentes, não com a antiguidade com as que nos interessam para este nosso projeto. Então, é importante deixar apenas esta ideia que, depois deste trabalho digital, é sempre importante fazer também algum trabalho de campo. E, sobretudo, no final, também, fazer um uso combinado dos dados, porque é que só através deste uso combinado dos dados nós vamos também poder maximizar e melhorar os nossos resultados. Porque, como eu disse, há determinadas estruturas, não é? Que, em função do tipo de cobertura de vegetação, o tipo de terreno, etc., que se podem ver, por exemplo, numa fotografia aérea histórica e na outra, por exemplo, na recente já não se vê, porque foi destruída ou teve algum tipo de afetação. O mesmo, por exemplo, numa determinada estrutura, numa zona de densa cobertura vegetal, em fotografia aérea não se vê, nem na fotografia histórica nem na recente, se calhar, mas, por exemplo, no líder podemos conseguir identificar essa estrutura. Então, é importante este uso combinado dos dados, ok, destas várias técnicas, incluindo a tal precipação de superfície também no final, que nos permitem, digamos, este trabalho combinado permite-nos uma melhor caracterização morfotipológica dos sítios com que estamos a trabalhar e, por outro lado, também proceder depois já num contexto de sistemas de formação geográfica, algum tipo de análise espacial, como já comentou também o colega Andrés, para, digamos, poder caracterizar melhor locacionalmente a localização, não é, deste tipo de sítio. Outras técnicas que também temos em perspectiva, e estamos abertos, lá está esta tal metodologia inclusiva que também já se falou aqui, de incorporar este nosso trabalho. Nós, basicamente, até agora, estamos a utilizar técnicas baratas, no fundo, ou seja, técnicas cost-effective, como também já falamos aqui, podemos utilizá-las sem um grande custo, ok, além do nosso tempo e paciência para nos formarmos em todas estas questões, mas também estamos abertos à inclusão de outro tipo de técnicas, como a precipação geofísica, as próprias sondagens que temos também previsto realizar proximamente em alguns sítios de militar-romanos, para definir melhor a própria morfologia das defesas, tomar algumas amostras, também para obtermos datações mais precisas, absolutas, e também passando já pela utilização dos drones, não é, que também é um tipo de meio que agora está bastante em vogue, não é, tanto para o seu uso, para questões fotograméticas, mas também incorporar sensores líderes mais pequenos. Agora, rapidamente, também para não me estender demasiado, e até porque alguns destes resultados também já foram, digamos, adiantados aqui, mostrar-vos apenas alguns destes principais resultados deste tal uso combinado destas técnicas que eu vos estive a falar aqui. Aqui, por exemplo, um uso combinado da fotografia aérea histórica do LIDA, num sítio relativamente perto, o sítio do Coronado, em que analisamos e identificamos tanto para fotografia aérea histórica recente, mas também através do LIDA. Outros recentemente identificados na zona da Achete Santa Marta, Lâncara, Sárria, também a zona galega, que não sei se vêm aqui estas setazinhas, estas setazinhas, digamos, no fundo estão a delimitar estes tais, estes alinhamentos que conformam estes sítios, que também, obviamente, depois fomos, analisamos e contrastamos com outras técnicas. Nomeada, aqui é a mesma zona onde fazemos este tal uso combinado com a fotografia histórica, com o LIDA, também, digamos, para obter uma melhor, conseguimos uma melhor caracterização destes sítios. Aqui também outro sítio, fotografia aérea histórica mais LIDA, também na Galiza, ok? Onde, através deste uso combinado, conseguimos uma melhor caracterização destes sítios. Não vou parar também com muitos detalhes. Fotografia aérea moderna, que este também foi um sítio que já foi falado pelo colega Andrés, que identificaram numa fase pré-LIDA, ou seja, antes de trabalharmos realmente com esta tecnologia, identificaram este sítio através de fotografia aérea recente. E, por outro lado, também é interessante comparar, de vez em quando, estes resultados, porque, como vos dizia, há determinadas zonas, determinados sítios, pelo tipo de zona onde se localizam, o tipo de estruturas que os conformam são visíveis, que vêm mais ou menos aqui, não sei se percebem mais ou menos aqui esta linha, que também está mais ou menos limitada por estas setas aqui, onde se vê esta tal estrutura retangular de um acampamento, mas, por exemplo, se olhamos para o LIDA, e justamente por esta divisão toda que há dos terrenos e pela própria cobertura vegetal, não os conseguimos identificar no LIDA. Então, muitas vezes, por isso é importante, digamos, este uso combinado e contrastar os sítios, consoante as várias técnicas disponíveis. Outros assentamentos também que já foram abordados aqui, que foram recentemente identificados, este sim, já com o uso do LIDA, constatamos que a fotografia aérea nestes sítios era bastante complicada, através da fotografia aérea, poder documentar estes sítios e o LIDA permitiu-nos justamente identificar estes tais alinhamentos, essas micro-topografias positivas e negativas e que foram depois validadas, de alguma forma, com observações em campo. Aqui, por outro lado, também do lado direito, estas duas setas aqui marcam os acampamentos também do El Mouro e de Valvona, e, por exemplo, do lado esquerdo, o que se procura um bocadinho é distinguir também outro tipo de estruturas, que muitas vezes nós o que temos aqui, digamos, é quase uma salsa de estruturas, de alinhamentos. Enquanto que estes aqui correspondem-se com assentamentos militar romanos, já confirmados em campo, aquilo corresponde-se com alinhamentos recentes, com muros de pedra, etc., que são bastante mais irregulares do que as próprias linhas, alinhamentos que conformam os assentamentos militar romanos. Então também é importante, muitas vezes, ter este tipo de questões em mente. Aqui, novamente, mais outros acampamentos que foram detectados recentemente com tecnologia líder. E aqui é a questão dos falsos amigos, não é? Porque há determinadas estruturas que veem perfeitamente este alinhamento retangular aqui, ok? Uma pessoa, quando olha, pensa, olha, novo assentamento militar romano, ou um possível novo assentamento militar romano. Mas quando olhamos para a fotografia histórica, vemos que realmente isto é algo que realmente não existia, ou seja, não estava nos anos, neste caso, nos anos 50, esta tal estrutura não existia. E comparando também com a fotografia aérea recente, vimos que isto realmente está mais direcionado com as próprias divisões do terreno e não se corresponde com um assentamento militar romano. Outro que também foi recentemente divulgado na comunicação social, como um assentamento militar romano, mas que a sua análise também nos permita colocar, pelo menos como hipótese, que o mais provável é que isto se trate de uma estrutura mais recente para GABA ou etc., até pelo seu próprio padrão locacional, que está numa zona dependente, não está propriamente numa zona alta, por isso consideramos que isto o mais provável é que se trate de um outro tipo de estrutura mais recente e não propriamente de um assentamento militar romano. A fotogrametria que utilizamos também para a restituição de paisagens alteradas, aqui é um sítio na zona de Portugal que na tese foi identificado no âmbito da tese, ultramente da Rebeca, onde vem ali em cima que toda a zona já está alterada pela construção de um parque industrial, mas através do uso sistemático da tal fotografia aérea histórica e do seu uso e da sua restituição, utilizando técnicas de fotogrametria, conseguimos recuperar tanto um modelo de fortificação associado à época moderna, como outro associado à época romana. Aqui veem um bocado as diferentes coberturas que utilizamos para analisar este sítio, desde os anos 47 até anos 58, para ver um bocado a evolução deste sítio e poder, no final, digamos, limitar o que seria a tal estrutura de um possível assentamento militar romano. Aqui veem um bocado a comparação da fotografia aérea recente, histórica, o do líder, modelo digital superfície, com o que se vê obviamente é apenas a zona industrial, e o modelo digital superfície obtido através da restituição fotogramétrica, que nos permite ver as tais estruturas positivas e negativas conformavam este sítio. Outros sítios também no norte de Portugal, temos vindo a identificar que o norte de Portugal basicamente até à data era um deserto, no que refere à presença militar romana, basicamente não conhecíamos nada, e através também da pouca informação que temos disponível, infelizmente no norte de Portugal ainda temos pouca informação geográfica disponível, mas com o uso sistemático dessa pouca informação conseguimos, digamos, identificar alguns possíveis assentamentos militar romanos, no caso deste aqui, o Alta Cerca, se ascia diretamente à zona mineira uma conhecida, zona importante, zona mineira no norte de Portugal, a zona mineira Trisminas, e também se associa diretamente a estas linhas que vêm aqui, digamos, é a rede hidráulica conformada à zona de abastecimento, digamos, às principais frentes de exploração às cortes mineiras da zona Trisminas. Então conseguimos colocar como hipótese que este sítio se associaria possivelmente a um primeiro momento de ocupação deste espaço, em relação ao início da atividade mineira e da criação das necessárias infraestruturas para essa atividade. Um trabalho que também realizámos recentemente, muitas vezes também avançamos um bocado pela negação de outras hipóteses, que este basicamente era o único sítio no norte de Portugal que estava catalogado como um assentamento militar romano, que era o sítio conhecido por Castro Oresvi, que era conhecido assim porque havia um peneiro onde supostamente estava gravada esta inscrição que vocês vêm aqui, Castro Oresvi, então recentemente também fazendo uso destas tecnologias não invasivas e low cost, propusemos-nos fazer uma revisão sistemática deste estudo. Então através de fotogrametria, neste caso já terrestre, fizemos uma documentação deste tal Penedo, onde estava gravada a tal inscrição, isto aqui são diferentes vistas do Penedo, e aplicámos depois uma série de filtros, como aquelas técnicas de visualização que eu vos falava, que se aplicavam aos modelos digitais de terreno, para ressaltar as tais microtipografias, fazemos o mesmo, utilizando neste caso um método que é o MRM do colega Hugo Pires, digamos que no fundo é a partir do tal modelo digital de superfície, que é isto que nós tínhamos aqui atrás, aplicámos uma série de técnicas de visualização que nos permitem, no fundo, justamente contrastar, destacar, tornar mais visíveis, digamos, as incisões, neste caso, que estão gravadas sobre a rocha. E através também com a colaboração de algumas colegas epigrafistas, nomeadamente Maria Joanda, de Lisboa, conseguimos propor uma interpretação completamente diferente para a tal inscrição que supostamente era Castro Oresvi, que falava de um acampamento romano e conseguimos, através desta técnica, propor antes o S. Castram de Santo e Oresvi. Isto sim é uma inscrição que já nos remete para outro contexto posterior e que nada tem a ver, ou que aparentemente nada tem a ver com a ocupação militar nesta zona. Pronto, se eu termino, também já me passei um bocado o tempo, termino apenas reforçando o convite para visitarem-nos, tanto na nossa página como no Facebook, e poderem acompanhar o nosso trabalho na rede. Muito obrigado e peço desculpa se me passei um bocado com o tempo. Obrigado.